Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses capítulo 4, versículo 6 Como não se preocupar quando se enfrenta uma doença? Como não se preocupar diante de contas a pagar? Como não se preocupar quando somos cercados de incertezas quanto ao presente e quanto ao futuro? O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos filipenses Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Mas como não se preocupar com nada? Isso é possível? Nesta semana em que se comemora o dia das crianças, encontramos nelas um exemplo. Elas vivem sem grandes preocupações e são muitas vezes mais confiantes e seguras do que nós. Isso porque confiam que nada lhes faltará e sempre estarão seguras e abrigadas por seus pais ou responsáveis. Da mesma forma, Paulo nos convida, bem como aos filipenses, a descansarmos a nossa vida nas mãos daquele que cuida de nós e que é nosso abrigo. Ele se refere a Deus, o abrigo seguro de todos os que nele confiam. Em seu amor, Deus ainda abre um canal de comunicação, a oração. Por meio dela pedimos e agradecemos, confiantes, de que Ele nos ouve e sempre fará o melhor. Essa confiança e essa segurança em Deus nos livram de preocupações e ansiedades, pois revelam ao nosso instável coração que Deus está no controle das coisas. Em seu filho Jesus, Ele já providenciou a salvação e hoje nos convida, a como crianças, confiarmos e descansarmos em sua mão cuidadora. A partir disso, as preocupações poderão ser administradas e superadas, pois sabemos que, qualquer que seja a situação, Deus estará à nossa frente, sempre cuidando de tudo. Oremos. Querido Pai, ajuda-me a confiar em Ti. Não permitas que a minha insegurança e a minha preocupação me dominem, a ponto de me fazerem entrar em desespero. Conduze os meus passos e acalme o meu coração, para que eu possa repousar e descansar na Tua graça. Por Jesus Cristo, meu Senhor. Amém.